A Chevrolet apresentou nos Estados Unidos a nova geração do utilitário que volta ao nome de origem, apenas Blazer, e com muita ousadia. Ao primeiro olhar, notam-se semelhanças entre a nova Blazer com o Equinox. Muitos vincos, faróis espichados e uma grade frontal gigante no melhor estilo Lexus são as marcas do novo utilitário. As rodas originais são de 18 polegadas, mas chegam a 21 nas versões RS e Premium. No interior, destaque para o grande teto solar panorâmico de painel duplo. Nos países mais frios, o volante e os bancos dianteiros são aquecidos e podem, assim como o ar-condicionado ou aquecimento, ser ligado por controle remoto antes de o passageiro entrar no carro. Muito luxo, hein? Os motores disponíveis são o Ecotec 2.5 de 193 cv de potência e 26 kgfm de torque e o 3.0 V6 de 305 cv e 37 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de nove velocidades e tração integral AWD. Todas as versões vêm com sistema Start-Stop para economia de combustível. A nova Chevrolet Blazer começa a ser vendida no início do próximo ano no mercado norte-americano. Aqui no Brasil ainda não há confirmação, mas fica torcida para que o modelo também chegue em 2019.